Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um Ieli Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso Ieli Flash começa com um artigo da página Liberalismo Brazuca sobre um projeto que deu muita polêmica na última semana e que dividiu as discussões entre os liberais. O cavalo de Troia na privatização da Eletrobras. O artigo assume uma posição que é uma crítica ao projeto de lei aprovado que se apresenta como sendo um projeto de privatização da Eletrobras. Já que o Partido Novo e o Movimento Brasil Livre, duas organizações que se apresentam como representantes do liberalismo no Brasil em diversas vertentes, foram contrários a esse projeto que causou em muitos uma certa estranheza. Outros, por razões políticas, geralmente aqueles ainda mais identificados com o governo federal atual, o governo Bolsonaro, quiseram afirmar que eles estavam sendo incoerentes, contrariando o discurso privatista, enfim. Então, seja por motivos de discordância racional e dos fundamentos da posição assumida, seja por razões político-eleitorais, houve um questionamento sobre a posição desses dois movimentos em relação ao projeto. O artigo da página Liberalismo Brazuca concorda com o Partido Novo e com o MBL, porque critica pontos do projeto como a criação de subsídios à custa dos consumidores, o retrocesso na lei do gás natural por condicionar a desestatização a uma ligação, a contratação prévia de geração termoelétrica ao gás natural, que encarece o custo de produção energética, a criação de reserva de mercado para pequenas usinas hidrelétricas, que fará o custo ser o dobro do valor de mercado, entre outras medidas que o projeto de lei modificado pelo Centrão, que não é o projeto original do Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, que esse monte de penduricalhos intervencionistas que foram atrelados ao projeto inviabilizariam o mérito do próprio projeto. Essa foi a conclusão da página Liberalismo Brazuca, que também foi a conclusão dos parlamentares, dos parlamentares do Partido Novo, dos parlamentares ligados ao MBL, que votaram contra esse projeto de lei. Crítica é uma palavra que vai aparecer em quase todos os artigos da semana no IL Flash, crítica também ao aceno do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no artigo do João Luiz Mauade, as contradições no gesto de FHC. Fernando Henrique Cardoso é, como todos sabemos, um desafeto do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, durante o governo Fernando Henrique, o Bolsonaro, ainda como político, como parlamentar, disse que fuzilaria, deveria ser fuzilado, de forma metafórica até, ele disse, mas não deixa de ser o que é a declaração, né, que o Fernando Henrique deveria ser fuzilado pela privatização da Vale do Rio Doce. Então, existe uma tensão entre Fernando Henrique e Bolsonaro, que vem desde aquela época. Existe uma aversão a Bolsonaro, também porque a eleição de Bolsonaro representou um desafio, ainda que apenas retórico, se a gente assim concluir, ao consenso social-democrata da Nova República, mas o fato é que, para se contrapor a Bolsonaro, o Fernando Henrique aceita paparicar Lula, o que é uma espécie de síndrome de Estocolmo, depois de todos os ataques ferinos que Lula fez a Fernando Henrique e aos governos do PSDB. Então, trata-se de um afago a uma pessoa que também é uma ameaça à democracia brasileira, que patrocinou todo tipo de absurdo, de ditadura na América Latina e até no Oriente Médio, uma pessoa que perverteu a democracia brasileira através da corrupção, do mensalão, do petrolão, os maiores escândalos de corrupção da história das repúblicas no mundo inteiro, provavelmente. Então, é um absurdo que Fernando Henrique agora resolva, há tantos meses das eleições de 2022, se abraçar a Lula como candidato a ser eleito para a presidência nas eleições nacionais. Outra crítica do Roberto Rachevski, faz sentido falar de capitalismo selvagem ou capitalismo de Estado? Essa crítica que é a conceitos, não a pessoas ou a projetos de lei. É uma crítica a esses dois conceitos, que, na opinião do autor, deformam o verdadeiro sentido de capitalismo, que na visão dele deve estar atrelado à economia de livre mercado, que são, portanto, conceitos contraditórios. Não poderia haver um capitalismo selvagem como não poderia haver um capitalismo de Estado, porque o capitalismo não está atrelado à ideia do Estado, à presença do Estado, à intervenção do Estado. Mas é um tema que o Roberto já vem discutindo nos últimos textos, a gente já publicou artigos sobre isso, então não cabe fazer maiores desenvolvimentos. Partindo de uma crítica também ao youtuber Felipe Neto, que se tornou um grande palpiteiro em matéria de política, geralmente defendendo as teses da esquerda, nós temos um destrinchamento da origem da expressão neoliberalismo. Num artigo também da página neoliberalismo brazuca, entenda o significado de neoliberalismo, termo usado por Felipe Neto. É um tema um pouco confuso, na minha modesta opinião, está gasto, está gasto pela forma absurda com que ele foi tratado, principalmente pelas esquerdas, no caso brasileiro, na América Latina, usando o neoliberal como sinônimo de tudo que para eles não presta, mesmo que sejam coisas que não têm nada a ver com neoliberalismo. Mas a cunhagem dessa expressão, que muita gente acha que a esquerda simplesmente inventou, também é uma ideia errada. A esquerda não inventou a palavra neoliberalismo, não é apenas um xingamento gratuito, ela tem uma origem mais respeitável, ela tem um passado de sentido. Ela é acreditada a Alexander Ruston, mas na verdade o pai da criança é o jornalista americano Walter Lippmann, nascido em 1889, falecido em 1974. Walter Lippmann é conhecido também por ser o fundador do jornalismo americano moderno. Quais eram as ideias de Lippmann? Para ele, enquanto os liberais originais queriam que o direito fosse estável e geral, perseguindo apenas as funções mais limitadas, como reza a constituição americana, o neoliberalismo seria a defesa da ideia de que o Estado seria parte ativa da própria guarda, manutenção e promoção da liberdade. Ele afirma que o liberalismo é tão importante que deve ser o objetivo principal de um país. E o neoliberalismo, para atingir esse objetivo, precisaria, porém, defender um Estado com um papel mais ativo na vida das pessoas com o propósito de ajudá-las a viver uma vida mais livre, próspera e plena. De, usando uma expressão que eu não gosto muito, mas faz sentido no contexto, empoderá-las para a liberdade, para o exercício da liberdade. Para ele, o Estado neoliberal deveria ser democrático, prover um certo bem-estar social como serviços de saúde, educação e segurança pública. É uma visão que, de certa forma, dialoga com o que também ficou conhecido como liberalismo social, que era a tese, por exemplo, no Brasil, defendida por José Guilherme Merquior. Depois, o rótulo neoliberal acabou ficando associado aos economistas neoclássicos e austríacos, como Hayek e Milton Friedman, principalmente, e aos economistas neles baseados. Ficou associado a uma reação liberal, no caso, contrária ao liberalismo social e ao neoliberalismo do Walter Lippmann, no sentido de uma reação contra o keynesianismo, que prevalecia a partir ali da década de 30. Então, a palavra neoliberal foi associada tanto a uma corrente liberal mais intervencionista, como a uma corrente liberal que se opôs a ela. E a gente vê até em algumas correspondências trocadas entre os grandes liberais para metade do século XX, o próprio Milton Friedman, por exemplo, se dizendo neoliberal numa correspondência. Alguns liberais no Brasil também aceitando a palavra neoliberal. Então, nem sempre esse termo é um erro também dos liberais dizerem isso. Nem sempre esse termo foi usado apenas pelas esquerdas como xingamento. Ele tem uma origem histórica, mas, infelizmente, essa origem se perdeu no uso desgastado e descontextualizado que foi feito. Crítica agora ao Papa Francisco. Não, senhor Bergoglio, não falta oração. O problema está na mentalidade estatólatra. É um artigo do Juliano Oliveira. Houve quem dissesse que o artigo é apenas uma problematização de uma piada que o Papa fez nos últimos dias. Mas, na verdade, é uma análise crítica minuciosa de várias declarações do Papa que denunciam que ele tem uma visão algo crítica à economia de livre mercado. E o Juliano Oliveira contesta essa visão defendendo a economia de livre mercado, dizendo que o problema do Brasil não é o problema da insensibilidade, do capitalismo selvagem, para usar a expressão que o Rachevski condenou, mas que o problema é a mentalidade estatizante do Estado-Providência. Crítica também à esquerda, uma das defensoras dessa mentalidade, no artigo da Liberalismo Brazuca. A esquerda é negacionista em diversas questões. A esquerda vem travando uma guerra contra o bolsonarismo e, nesta guerra, ela critica o negacionismo dos bolsonaristas na pandemia. Os bolsonaristas negam o que a ciência diz, negam o que diz a questão da vacina, negam, defendem remédios sem comprovação, etc, etc, etc. Porém, a Liberalismo Brazuca, que concorda com esta acusação da esquerda, que, de fato, acha, a maioria dos organizadores da página acreditam que o bolsonarismo peca contra os predicados científicos, e muitas das suas afirmações, ela critica a esquerda, que também é negacionista em uma série de outras questões e, portanto, é hipócrita, ou apontar o dedo apenas para os seus adversários. Por exemplo, é negacionista em questões de gênero e sexualidade, na pedagogia, na economia, pedagogia adotando teses como as de Paulo Freire, entre outras muitas áreas que existem que a esquerda aceita ideias traslocadas que não são realmente afeitas ao conhecimento científico contemporâneo. Após tantas críticas, um elogio, um elogio ao liberalismo texano na liderança, com o artigo do Caio Ferola, do Instituto Líderes do Amanhã, o liberalismo do Texas está acabando com a Califórnia. A ideia aqui é que, enquanto a Califórnia, dominada pelo Partido Democrata, adota uma postura mais regulamentadora, mais intervencionista, o Texas vem adotando uma postura cada vez mais liberal, o que vem forçando a migração de pessoas e empresas da Califórnia para o Texas. Por exemplo, o bilionário Elon Musk, que pretendeu agora, se mudou para o Texas, está fazendo uma fábrica da Tesla no Estado, em vez de na Califórnia. Esse foi o nosso Yeli Flash de hoje. Espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você, é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto